Alô Brasil, de volta nas garras do leão, trazendo de novo assuntos que interessam a todo mundo. E o assunto trabalhista no Brasil sempre é comentado em rodinhas de amigos em todos os lugares, principalmente entre os amigos, entre aspas, da mesma empresa. Existe aí uma cultura brasileira de vamos todos, ou você vai, demissão, pensando em tirar algum ou fazer alguma coisa e tal. No programa passado, o doutor Conrado, o doutor Júlio Conrado, ele deu um exemplo muito feliz. Não adianta a gente e nem a justiça trabalhista pender o que está mudando e a gente está muito feliz e parabeniza os juízes, promotores da justiça do trabalho, porque agora estão conscientes, sabem efetivamente da responsabilidade que já tinham, mas que assumiram para valer agora no montante a justiça de fato e de direito. Não é só a de fato, tem que ser a de direito também. Férias coletivas. Agora é que eu quero ver. Chegando o fim do ano, vou passar Natal na casa do vô, vou viajar para a praia no apartamento do amigo lá, mas será que a empresa vai me deixar ir? Porque parece que eu tenho férias coletivas. Doutor Conrado, o que é isso, férias coletivas? Eu trabalhei sempre na minha vida, mas nenhuma empresa que eu passei tinha férias coletivas. Nunca vi uma férias coletivas. Eu só ouço falar isso quando tem movimento financeiro ruim no Brasil e as montadoras dão as famosas férias coletivas. É disso que eu ouço só. Todas as empresas podem usar esse artifício? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sim, todas as empresas podem, sim. O que se vê com mais frequência são as indústrias, o setor industrial, lançar mão dessas férias coletivas em função de sazonalidade. O que seria isso? Um decréscimo na demanda. Então, isso proporciona a possibilidade do empresário conceder férias coletivas ou para a empresa toda ou, ao menos, para setores da empresa. Setores produtivos, por exemplo. O que não pode acontecer e difere das férias normais individuais é quando, pelo menos, não todo o setor de uma determinada empresa sai de férias. É concedido essas férias coletivas. Se for de maneira diversa, ou seja, se alguém ficar dentro desse setor, pelo menos, isso é encarado como férias normais. Tem que fechar a porta. Tem que desligar as máquinas. Na prática é isso. E isso tem que ser feito com antecedência. E eu estou lembrando agora, eu falei a linha de carros e automóveis, mas tem a geladeira, o Folhinha Branca, né? Sim. Tem também fábricas de alimento e tal. Você falou sazonal, bem muito bem lembrado. É que em determinada época, por exemplo, passou-se o... Depois de agora desse mês, entrando o ano novo, a demanda cai. Sim. Em todos os setores. É normal que se verifique essa concessão de férias coletivas. Mas as férias coletivas, elas são somadas às férias normais de direito do funcionário? Ou o funcionário perde o direito às férias normais e troca pelas coletivas? Na realidade, não soma, Gilberto. Vamos dizer assim, é uma prerrogativa da empresa, vamos dizer assim, obrigar o funcionário a sair de férias. Na época que ela quer? É, basicamente é. Mas isso é feito com... Obedecendo alguns requisitos, por exemplo. Isso tem que haver uma comunicação prévia ao Ministério do Trabalho, sindicato, tem que ter a anuência do sindicato. Isso excitou nas microempresas que estão isentas desse procedimento. Mas as grandes, geralmente, tem que... Geralmente não, tem que ter esse tipo de procedimento anterior à concessão das férias. Quer dizer que se eu compro passagem, programo a minha passagem, para coincidir com as férias escolares das crianças, eu perco a passagem. Ah, mas isso em termos de empresa, de indústria, é praticamente, eu te diria, impossível. As férias, da maioria, pelo menos dos clientes que a gente tem, do que a gente vê na prática, a concessão da efetiva período de férias, quem vai determinar é o empregador ainda. Que coisa, meu. Impressionante. Isso está na CLT, isso está em lei. Sim. Impressionante mesmo. Como é que a empresa faz, por exemplo, estamos lá na linha de produção de geladeira. Então, em novembro, vai entregar, vai vender geladeira para televisão, então, nossa, fim de ano, esse negócio, época de Copa do Mundo e tal. Acabou o décimo terceiro, acabou férias, esse negócio todo, caiu. A empresa, ela não pode continuar produzindo e estocar, por exemplo, para quando vier o tempo, vamos falar de vaca de novo, temos que ser pecuaristas, falamos num programa aqui que as vacas, e agora vai voltar de novo. No tempo das vacas gordas, nós temos um estoque suficiente para desovar no mercado, na demanda? Seria uma alternativa, mas é que tem que se avaliar o custo da manutenção dessa mão de obra nesse período e o quanto valeria a pena manter esse estoque. Aí já entra numa área econômica que foge um pouco da minha... Não, da nossa, da nossa. Férias coletivas, que pelo que está valendo aqui na nossa CLT, é a partir de 10 dias. Eu pensei que fosse 30 dias direto ou 20 dias direto. Não, são as coletivas, pelo menos dois períodos de 10, né? Ah, o mínimo é 10? Sim. Ah, não pode dar uma semana. Se for umas férias normais lá, ditas individuais, nós estamos falando em três períodos, de pelo menos um de 14 e outros dois de 5 e 5. Pode também. Sim. Você é a favor disso? Você acha que é uma boa medida? Eu acho que sim, porque isso é flexibilização, possibilidade de negociação empregado e empregador. Tal e qual, por exemplo, nos Estados Unidos, é a mesma coisa. E quem entra na empresa no ano que vai ter férias coletivas e tal, ele zera o tempo de serviço dele e tal? Ele vai receber, se ele não tiver preenchido o período aquisitivo, ele vai receber férias proporcionais e começa a contar um novo período aquisitivo a partir do retorno dele. Eu tenho quatro meses de empresa. Eu fico só uma semana em casa? Mais ou menos, é. Mas e se está todo mundo em férias? As suas férias aí vão ser consideradas individuais, não coletivas. Mas daí não pode. Então, mas a empresa pode ficar fechada? Pode ficar fechada. Aí desconta na individual. Isso, isso. Era assim sempre. Só mudou para quem tem menos de 18 anos, parece. Sim, é. Pela lei anterior, os menores de 18 e maiores de 50... Mas menor de 18 pode trabalhar? Menor Aprendiz, por exemplo. Ah, o programa Menor Aprendiz. O período de férias tinha que coincidir com o período escolar. Isso com a reforma foi desprezado e essa mão de obra vai se agregar tal e qual as outras nas férias coletivas. Podem abarcar o mesmo período que os demais funcionários. O pagamento. O cara sai de férias, toda vez que eu saía de férias, tinha aquele cálculo lá para receber um pichulé a mais, um mês antecipado, sei lá como é esse negócio. Nas férias coletivas, então, a empresa também gasta mais do que... Acaba gastando porque ela vai antecipar de todo mundo. Tem tudo isso? É, tem até dois dias antes de sair de férias. Eu tenho que receber. Eu tenho que receber. E é bom lembrar que esse início de férias, ele não pode coincidir com sábado, domingo, feriado, tem que ser dia útil, segunda-feira, terça-feira. Ah, a minha assistente, a minha prefeita lá de casa ia sair dia 20 de dezembro, mas como é fim de semana, não pode, tem que ser dia 19. É isso mesmo. Está vendo, dona Maria? Você perguntou por quê? Eu falei, vai perguntar para o advogado, vai perguntar para mim, esse tipo de coisa. Olha, consulte sempre um advogado. Não tenha medo de buscar justiça, mas pense bem antes de querer fazer o que você acha ser justiça. O advogado, ele é um parceiro, é um profissional como um médico, como um engenheiro. É um profissional que deve ser escutado e deve ser, sim, muito bem representado. E, ó, você pode contar. Obrigado, meu guru. A gente que agradece. Férias coletivas. Fica de olho aí na tua empresa, viu? Olha, às vezes ela faz por bem, até bom, e às vezes não custa nada consultar o seu advogado trabalhista. E se tiver dúvida, não tenho quem consultar, pode ligar aqui. Você sabe, não, o nosso WhatsApp é fácil. É 991620303. É 11 São Paulo, 991620303. Você viu, né? Estou buscando sarna para você se coçar. Um abraço, meu guru, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Sempre comigo, querido doutor Júlio Conrado e a TV Leão, trazendo assuntos que você se liga. Até mais. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão. Assista ao canal Nas Garras do Leão. Assista ao canal Nas Garras do Leão.